Tiago Salvatico entrou com um novo processo pedindo o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo com o apresentador Gugu Liberato, falecido em novembro de 2019. O jovem já havia iniciado o mesmo procedimento em 2020, mas, após a repercussão, desistiu do caso. Razões para desistir de continuar o primeiro processo Segundo o jovem, ele teve que respeitar seus sentimentos e limites pessoais na época porque o impacto do caso era inimaginável para ele. Além disso, o que na época estava em estado de sigilo foi vazado pela mídia, o que causaria um grande assédio midiático não só em torno de Tiago, mas de toda a sua família, ainda aflito com a perda de Gugu, ainda segundo os registros da nova ação ouvida por Tiago, que percebeu a possibilidade de desistir da ação, abrindo mão formalmente de seus direitos. Como resultado, o processo foi aquivado sem julgamento do mérito. A mãe de Gugu, Maria do Céu, também apelou para que Tiago pagasse os honorários advocatícios, o que ele fez, em novo pedido de reconhecimento da estabilização sindical. Tiago Salvatico, 33 anos, hoje morando na Alemanha, explicou que conheceu Gugu Liberato em um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro em novembro de 2011. A partir daí, eles começarão a se falar, e sua história teve um novo começo. O jovem, que é formado em gastronomia, disse que só percebeu que estava conversando com o famoso anfitrião quando uma comissária o cumprimentou de forma mais positiva.